Tu assistia lá aquela série do Bino lá? Assistia, velho. E era fiel à vida do caminhoneiro? Não, não, não. Não, não tem nada a ver. A minha seria bem melhor, velho. É? O que ficou faltando lá? Ficou o travesti... Ah, faltando as putas, travesti... O rebite. Rebite, porra, rebite. Faltou pra caralho lá. Os caras trabalharam em dois, velho. Tomou o rebite já? Os caras... Putz... Eu falei com o meu pai aqui, meu pai mandou mensagem pra mim que ele falou assim, pergunta se ele já tomou rebite. Aí eu falei assim, pô, o cara não vai falar que não, né? Porque pega mal pra ele. Não, não, você é doido, velho. Rebite é o quê? Rebite é inibidor de sono, né, velho? É, eu pergunto porque tem alguém que não sabe também. Não, ele ajuda a inibir o sono. Tipo uma cocaína. Os caras falam... Não, aí não, aí tu pegou pesado. Não, não. Tem uns caras que falam que quando o rebite já não funciona mais, aí tem que ser a cocaína, velho. Ah, entendi, entendi. Mas é, tipo... Uns fala que é derivado da metanfetamina. Agora eu já não sei dizer pra você se é ou não, velho. Mas ajuda a inibir o sono. Tipo, eu, na noite, eu tomei oito, cara. Porra. Caralho. Cara, o coração bate na garganta. O que você sente aqui o coração batendo aqui, velho? O bagulho é sinistraço, velho. Caralho. Ah, vai embora, velho. Pô, você tem que chegar, velho. Você tem que acelerar, não adianta. E é comum isso? Ah, tranquilo, velho. Não, não é comum entre os caminhoneiros, assim. Ah, super, super comum. Teve um colega lá nosso da firma lá que uma vez ele virou quatro noites acordado. Ele ficou fazendo quatro noites viagens seguidas. Caralho. Ele chegava, pegava um frete e voltava. Chegava, pegava um frete e voltava. Quatro noites. Caralho. Acordado. Maravilhoso. Ele virou com dezesseis rebites, cara. Dezesseis. É bom pagar dinheiro, senhor. É, os caras vão pro Belém, eles tomam, tipo assim, no galão d'água, tá ligado? O cara joga na garrafa d'água e vai tomando o rebite. O que eu entendo da cocaína é que tem uma hora que o cara, ele não consegue mais cheirar. Porque se você cheirar mais um pouco, ele morre. O rebite também. O rebite também. Também. Mas o cara tomou dezesseis. Ah, não, mas tipo assim, ele... Morreu. Não existe mais. Você vai morrer, bicho. Você escuta aquela voz falando na orelha, você vai morrer, bicho. Mas é... Não, você... Tipo assim... Fala, vió. Você morre a longo prazo. Você não vai morrer na hora, velho. Tipo, você não vai morrer. Se eu tomar dezesseis agora... Ah, é igual tomar bomba, então. É, isso, isso. Ah, tá. Cocaína, o cara morre na hora de uma overdose. Isso, na hora de uma overdose. Não, o rebite não dá uma overdose em você. Ah, pô. Você vai ficar alucinadão, velho. Tem uns caras... Tá aí um negócio que eu quero experimentar, então. É, velho. Mas hoje em dia o rebite já não é tão bom mais, cara. Os que tinha antigamente eram melhores. Os anos 80, né? Nos anos... Sei lá, velho. Quando eu comecei mesmo, cara, os caras tinham um que era chamado Goianinho, cara. Aham. Aquele era louco, velho. Aqui lá você ficava destralado, velho. Tem um vídeo de um cara, velho, que ele fala assim, se eu tomar mais um eu decolo! Você procura depois aí, o cara fala... Bom, o rebite é um negócio que eu só ouço caminhoneiro falar de rebite. Eu não ouço nenhum jovem que vai em rave falar de rebite. A gente tem que importar pros jovens essa droga. Vamos traficar rebite agora. Vamos ficar milionário. Pronto, a chama. A chama o nosso negócio. Vamos trazer o rebite pro jovem. A gente bota uma embalagem com um meme e aí eles compram tudo. Coloca a foto do Joaquim Teixeira lá. Isso. Nossa, olha, do Joaquim. Isso, isso. A gente começa vendendo a rave. Aí fica todo mundo acordadaço. Pronto. Vamos popularizar o rebite. Pronto. Mas ele é tranquilão, velho. Tipo assim, você vai morrer usando uns 30 anos de uso de rebite. Aí é capaz que você morra, velho. Mas aí é morrer natural, velho. É igual a vida normal. É igual a vida normal. Se não ficar 30 anos, o violão dela vai querer morrer uma hora. Jogar GH há 30 anos, o cara vai morrer com o pé desse tamanho. Mas vai morrer, né, velho? Prefere morrer rico? O fígado dele invadindo o coração, né, velho? Prefere morrer rico de caminhão ou forte? Eu prefere morrer rico. Pronto, acabou. Até a próxima. Obrigado.